Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e baú do naufrágio pra hoje, mano, tá vendo? Essa localização, galera, só vale pra data de gravação desse vídeo, então dê uma olhada aí na data da gravação do vídeo pra você não comer barriga e tá procurando um local errado, beleza? Tô trazendo todos os vídeos, todo dia eu tô trazendo vídeo das localizações, então se você tá vendo esse vídeo aqui e a data não é do dia que você está assistindo, mano, é só você clicar no nome do canal aí, vai pros últimos vídeos lá, que você vai ver o vídeo da data de hoje, beleza? Então galerinha, vamos pra localização aqui do primeiro traficante, tá? Aqui na data de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 18 de julho, terça-feira, tá? O primeiro traficante tá aqui no pier, mano, é só você chegar aqui no pier, tá? Você vem aqui, ó, entra aqui do lado aqui da SeaWorld, você vai encontrar ele aqui depois dessa lixeira aqui, ó. Esse aqui é o primeiro traficante da data de hoje que eu vou tá trazendo aí nessa ordem, beleza? Ó, esse aqui é o primeiro, só você vender seus produtos aí pra ele, tá? E tá correndo pro abraço aí. E já vamos pro segundo local, tá? O segundo local tá um pouco distante, vou usar a técnica lá do teletransporte, que eu já mostrei em vários vídeos como é que é feito, e vou tá fazendo direto também nesses vídeos agora pra eu tá gravando diretão pra vocês, beleza? Então, a segunda localização, ele tá lá perto do Mar Álamo, já bem próximo também da Ganvan, tá? Então, eu vou mostrar aqui o segundo, depois eu já vou a Ganvan e depois vou pro terceiro, beleza? Ó, o segundo traficante vai tá aqui pertinho disso aqui, tá? Aqui perto, bem aqui nessa entradinha. Então, vamos pegar esse teleporte aqui dessa corrida, corrida 123, a gente clica em iniciar, dá um OK e fica apertando com o botão de mira pra sair da... pra cancelar o serviço antes mesmo dele iniciar. Pronto, só cancelar agora e já era, mano. Já estamos lá naquele local, já você vai ver a câmera vai mudar pra lá, e a gente já vai aparecer naquele local ali daquela corrida, já bem próximo aí do segundo traficante, beleza? O segundo traficante tá bem aqui na frente, saiu um pouco longe, mas dá de ir correndo lá rapidão. Ele tá ali atrás, ó. Tá, ele tá bem aqui atrás desse bar aqui, ó, mais ou menos aqui nesse bar, nessa garagem, sei lá, ainda mais ou menos... Oi, caraca! Eu escutei só o carro, já tava em cima. Isso é o que acontece, quando ficar correndo pelo meio da rua sem olhar pra trás, ó lá o carro. Quase que eu pego um tétano com aquele carro todo sujo. Mas vamos lá, então. O segundo traficante, galera, tá aqui nessa localização. Aqui está ele, ó. Ele tá aqui dentro dessa garagem aqui, ó. Dessa garagem, não, nesse boteco aqui, aquele carinha ali. Vou tá mostrando aqui pra vocês a localização exata, tá? Bem aqui, ó. Tá? Aqui é a localização dele, beleza? A Ganvan, galera, tá bem aqui próximo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu pensei que ela ia aparecer aqui. Como ela não apareceu, eu já vou mostrar pra vocês onde é que tá. Vamos, então, aí pra terceira localização. A terceira localização, galera, tá aqui do outro lado, tá? Você vai puxar, ó. Chegou aqui nesse segundo, só você vir pra cá. A terceira localização vai tá aqui, ó. Próximo a esse mercadinho. Então, a gente vai pegar esse serviço aqui, beleza? Vamos iniciar ele. E ficar clicando com o botão de mira pra gente sair aí do serviço sem iniciar ele, beleza? Prontinho, deseja cancelar assim. E pronto, já vamos teletransportar pra lá. Às vezes, quando você faz isso, galera, o que acontece? Ele pede pra você hospedar o serviço. É só você apertar pra hospedar, apertando o ESC, tá? E depois ficar clicando no botão de mira aí, que vai tá hospedando o serviço e já pulando pra cá também, beleza? Como aqui, ele tá aqui atrás dessa loja aqui, desse mercadinho. Deixa eu já mostrar aqui o mercadinho qual que é, ó. É esse mercadinho aqui, que é a loja 14, beleza? Então, o terceiro traficante tá aqui atrás da loja 14. Só você vir aqui atrás, ó. Ele tá aqui atrás, escondidinho. É esse carinha aqui, ó. Tá? Esse aqui é o cara que você vai tá vendendo esses produtos aí pra ele, beleza? E agora vamos pra ganvan, galera. A ganvan, caso você chegue nela e ela não esteja lá aparecendo, é só você trocar de sessão e entrar novamente, tá? Porque a ganvan, às vezes, ela dá umas bugadas. Não sei porquê e acontece isso. Ó, a ganvan, a gente tava bem aqui nesse traficante. A ganvan, você vai pegar essa outra corrida aqui como teleporte, beleza? Que é a corrida acrobática força 1, beleza? Essa bem aqui, ó. Só clicar aí pra iniciar. Fica clicando com o botão direito. Botão de mira, né? Clicando, clicando. E pronto, cancela o serviço e a gente já vai voltar lá perto de onde a gente estava. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, mano, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Que agora eu tô trazendo os vídeos inteiros, assim, ó. Diretão, pra vocês ficarem vendo aí mais prático, né? Vamos ver se vai aparecer a ganvan. A ganvan, galera, ela é pra aparecer bem aqui, tá? Nesse ponto, bem aqui na frente, mano. Não sei porquê que ela não apareceu. Ah, apareceu sim, ó. Só que ela tá lá atrás, mano. Eu pensei que ela tá aqui na minha frente. Ela tá ali pra trás, ó. Tá ali atrás, mano. E cheira, às vezes, aquela hora eu ia sair mais perto dela, ó. Então, ela tá ali escondida ali atrás. Vamos correndo lá rapidão. E o tempo que você deixa aquele likezão. Já vê se você tá inscrito aí. Se não tiver inscrito, já se inscreve. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Mano, tá aí longe, hein? Deixa eu puxar meu carro aqui. Deixa eu ver se o carro vai sair aqui perto, né, primeiro. Porque, às vezes, ele sai longe, esse carro, mano. A Rockstar, ela colocou agora os carros pra spawnar um pouco mais longe. Não sei se vocês notaram isso, tá? Depois dessa última atualização, os carros tão saindo um pouco mais longe. Mas esse até que saiu perto. Vamos lá, de carro é mais rápido, né? Ó, ela tá a duas quadras ali de onde eu saí. Mas ela tá aqui, próximo ainda daquele ponto do segundo traficante, beleza? Então, você vem aqui, ó. Ela tá aqui atrás. Essa aqui já é a Ganvan, né? Já mostrei já os três traficantes. Ó, ela tá aqui atrás, ó. Vem aqui, ó. Então, você chega aqui, ponto. Aqui tá a Ganvan da data de hoje. Vou mostrar no mapa aí o local certinho dela, beleza? Ó, vem aqui. Pra você não errar aí o local dela, beleza? E tão muita gente que me pergunta o canhão elétrico, né? Quando que ele vem, mano? Provavelmente vai vir semana que vem. Porque já tá duas semanas sem ele vir. Por enquanto, aqui tá o fuzil, submetralhadora, SMG tática, machado de guerra, arma de choque, lança-pem, mini-SG e o estileto, beleza? Então, toda quinta-feira troca essas armas aí da Ganvan. Então, é possível que venha aí o canhão elétrico, né? Ou a machine gun, ou a arma de plasma, não sei. Alguma coisa vai vir dessas duas armas que tão faltando. Ou a de plasma ou o canhão elétrico, beleza? E agora vamos pra localização aí, então, do baú do naufrágio, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas porque eu tô fazendo ele direto, sem cortes. Tá? Pra não ficar mais direto. O baú do naufrágio, galera, na data de hoje, tá? Na data de hoje, lembrando que eles mudam sempre, tá? Todo dia ele muda. Então, na data de hoje, o baú do naufrágio, ele tá aqui perto desse pontinho aqui, dessa bolotinha aqui. Tá vendo essa bolinha? Então, você vai pegar o seu teleporte bem pra cá, tá? Pode pegar aqui nessa bolota aqui mesmo. Vamos pegar o teleporte pra lá. Clica pra iniciar o serviço. Fica clicando com o botão de mira. E aí você vai conseguir mudar pra lá rapidinho. Cancela o serviço. E vamos lá, então, ver onde é que tá esse baú do naufrágio. Lembrando que são sete baús pra você pegar aí o traje da fronteira, que é o traje do pirata. Tá? Sete baús. Ó, mano, já deu um pontinho ali na frente. Depois eu vou lá ver o que é aquele pontinho que apareceu ali. Então, são sete baús que você vai tá pegando pra você desbloquear o traje da fronteira. Caso você já tenha peido sete e você ainda quer continuar pegando, dá de continuar pegando. Porque aí você vai pegar 25 mil e cada baú que você resgata, você pega 25 mil, tá? Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Ele tá por aqui, mano. Opa, deixa eu ver aqui também não. Não é aqui não, mano. Eu tô no local errado. É ali do outro lado. Mas é aqui, ó. Tá vendo essa bolinha onde a gente saiu, onde a gente spawnou? Ó. Vem aqui assim, mais ou menos. Deixa eu ter que ir andando, mano. Senão eu vou acabar derrubando o carro lá. Ele tá bem por aqui, ó. Ixi, vai tá dentro da água, velho. Será? Ih, cara. Se eu ia dentro da água, ferrou, hein? Deixa eu ver se é aqui desse outro lado aqui. Eu acho que é desse lado aqui, ó. É aqui, pô. Tava no lugar errado. É aqui, ó, galera. Aqui, ó. Bem próximo ali daquele ponto ali, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Baú da fronteira. Ó. Vou coletar ele. Ele já me deu aí, ó. Como eu já tenho o traje desbloqueado, apareceu o roupa desbloqueado o traje da fronteira. E ganhei 25 mil, beleza? E aí, aquele trem que tá piscando ali, às vezes ele spawna bem ali também, que é um, tipo, um suprimento que cai e você tem que pegar eles, beleza? Eu não vou pegar ele, não. Aquela fumacinha lá, tá? Vou pegar ela depois aqui em off. Mas é isso, moçada. Então, esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí, hein? Deixa seu likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Eu vou pegar aquele trem ali, mano. Valeu? Então, é isso. Valeu. Deixa o likezão. Tamo junto. Amanhã tem localização novamente. Se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, galerinha. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.